Olá belezurinhas do meu canal, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu e o Leandro trouxemos para vocês uma receita bem diferente, hoje nós vamos fazer abacaxi assado ao forno, gente, com molho de rum, uma gostosura, dá para você comer ele sozinho, dá para você acompanhar com peixes, com frango, com carne, principalmente com pernil, carne de porco, cai muito bem, é maravilhoso, gente. Gente, faça aí na casa de vocês, eu estou olhando aqui porque tem um monte de passarinho aqui no muro que eu estou achando a coisa mais linda do mundo. Então é isso, gente, não vai esquecer aí de deixar meu like positivo para ajudar aqui o canal, compartilhe seus vídeos preferidos aí nas suas redes sociais. E ó, agora o canal já tem caixa postal, tá bom? Para quem quiser mandar pedido de oração, cartinhas, para quem quiser enviar mimozinhos aqui para ajudar o canal, mimozinho para os pets, muita gente me pedindo endereço, né? Porque a gente só tinha o contato de e-mail, então o pessoal ficava, ai, Adri, manda o endereço para a gente enviar mimozinhos, mas não tinha. Agora tem caixa postal, tá bom? Essa aqui, ó, está aparecendo aqui, anote aí para você não esquecer, tá bom? Bora lá, vamos começar a nossa receita de hoje. Para o nosso vídeo de hoje, nós vamos precisar de 100ml de rum, 3 colheres de açúcar mascavo, 1 colher de canela em pó e 1 abacaxi tamanho médio. O primeiro passo, nós vamos descascar o abacaxi inteiro. Em um recipiente, nós vamos misturar a canela em pó. O açúcar mascavo. E a dose de rum. O próximo passo, vocês vão pegar aqueles sacos próprios para assar ou papel alumínio, quem não tiver, vai enrolar. O abacaxi inteiro. Ou como eu estou fazendo aqui com o saco, nós vamos simplesmente pôr dentro. Vamos pegar o molho. Mistura bem para pegar os ingredientes em todo o abacaxi. Agora com um pedacinho de barbante, nós vamos desamarrá-lo. Agora é só levar ao forno a 180 graus por aproximadamente 30 minutos. Assim que estiver pronto, eu mostro para vocês o resultado final. Está aqui pessoal, eu já retirei o nosso abacaxi do forno. Vamos abrir para mostrar para vocês como ficou. Eu vou pôr em um prato só para ficar mais fácil de visualizar. Está aqui outra dica que eu esqueci de passar para vocês. É fazer pequenos furos no abacaxi para o nosso caldo entrar, incorporar dentro do abacaxi para realçar o sabor. Vamos provar agora. Vamos provar agora. O sabor ficou muito bom pessoal. Eu recomendo que vocês façam em casa. Não é um sabor agridoce, pode ser servido tanto como uma sobremesa ou mesmo como acompanhamento para um prato salgado. Espero que vocês tenham gostado, curta aí o canal. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.